Agora na Transamérica Comigo Pagabau Eu acho que esse programa tinha que ser eu e vocês Ó, ó, ó Passou o carro do sonho aqui do lado, rapaz É uma beleza Vai acabar a gasolina Uma das minhas preocupações acabou Porque a outra é só se o carro do ovo não vai passar, né? O carro do ovo? É... Não entendi Eu também não entendi, pera de preparar Porque as vezes passa o carro do ovo na rua, né? Sim Se parar de passar o carro do ovo acabou a mistura aqui em casa Ah, entendi, aí na sua casa Entendi, maravilha Você é traíra, cara Tava esperando, né, vagabundo Você deu a dura nele no ar Tá bom, tchau Falou O Juninho, cara O Juninho é que nem o Fernando É só jogar isso que esperar É, né? A qualquer momento, tem mais na Transamérica Movimento Pagabau Transamérica